O nosso Deus é o Deus de resposta, amém? Segundo o livro das crônicas, aqui capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos Então eu virei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra, diga, ô glória Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar Isso é muito forte Meu irmão, se você clamar ao Senhor hoje de todo o seu coração, a sua terra será sarada em nome de Jesus Corações estão sendo curados agora para a glória de Deus, amém? Se você chegar na sua casa, o filho que não fala com você vai se arrepender Seu marido, minha irmã, que ainda não conversa com a senhora há muito tempo, está dentro de casa, dorme até separado Vai se arrepender e falar, amor, eu te amo, me perdoe Isso é muito forte, meu irmão O que Deus está fazendo nesta manhã vai ficar marcado em nome de Jesus Então abra o seu coração, deixe o Senhor, Deus te sarar Deixe o seu Deus tratar a sua vida, você vai ser grato Pela grande obra que Ele está fazendo na sua vida em nome de Jesus, amém? Você crê que nosso Deus é o Deus que cura? Sim ou não? Levanta suas mãos para os céus, fecha os teus olhos, por favor Pai, o Senhor nos escuta quando nós clamamos Oh, então oiga a sua voz agora e agradeça a Jesus por esse momento Diga pai, obrigado por essa oportunidade Jesus Oh, aleluia, aleluia, receba o nosso louvor Jesus Oh, cante Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas Me levas Pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Declare creio Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus Eu preciso de Ti Quem precisa do Senhor Levanta suas mãos para os céus Aleluia Me escutas Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar E acalma o meu pensar Me leva Jesus Me leva Jesus Me leva pelo fogo Curando todo o meu ser Declare o quanto você confia nele Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Creio que és Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que és Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus Jesus Eu preciso Resulte em Ti Diga obrigado Jesus Pela cura No meu coração Vamos aplaudir no bem forte Tem forte que o nosso rei merece Ô glória Amém Jesus Obrigado Tome seu assento por favor Em nome de Jesus Olha por gentileza Você que ainda não conferiu Seu celular Por favor Coloque no silencioso Tá bom? Ou no modo avião Só para não correr o risco De tocar na hora do cu Tomei